Olá, professores, o segundo ano do Colégio Estadual Padre Silvestre Candora. Aqui é o professor Alfredo, de Filosofia. Nós estamos aqui para dar uma repassada, ou seja, uma síntese, desse nosso último mês de estudo, de abril e agora esse comecinho de maio, preparando para a nossa avaliação. Qual o nosso tema? Inicialmente, o nosso tema é a moral. Então, na página 180, a gente já vai ter, do nosso livro, do nosso manual, algumas observações sobre a moral. A primeira questão que eu queria deixar claro com todos é que, para que existe moral? Moral são regras, regras de convivência. Só que, para a gente conviver, precisamos aprender a conviver. Ou seja, nós temos que conhecer as regras da moral. Então, é necessário o quê? Primeiramente, convivência, mas para conviver, precisamos conhecer como é que ocorrem essas relações. O que é permitido, o que é proibido. Isso porque não é só a intenção de que todos participem de uma mesma sociedade e obedeçam tudo cegamente. O foco é a autonomia. O que é a autonomia? É decidir por si mesmo. Então, seja isso pelo ponto de vista da inteligência, seja sobre o ponto de vista da afetividade. Então, a autonomia é um ponto-chave. Nós vimos alguns autores, no caso, dois especificamente, que no caso é o Piaget e o Colbert. Ambos os dois, o Piaget vai construir uma teoria construtivista, até como o nome já dizem, que a gente vai construindo essa inteligência e também a percepção das regras, da moral, do que pode e do que não pode ser feito. Porém, ele identifica na fase específica dos 7 aos 12 anos, ou seja, na fase das operações concretas, essa heteronomia. Ou seja, não é só a autonomia, eu agir por mim mesmo, mas também eu agir por causa dos outros. Ou seja, vou fazer algo porque isto vai ajudar alguém. Então, é exatamente dos 7 aos 12 anos é que a gente começa a perceber que eu posso ser solidário, que eu posso ser cooperativo, que eu posso trabalhar em grupo. Então, ele vai identificar exatamente essa fase a partir dos 7 anos em que a gente aprende isso. Lembrando até que eu salientei muito em sala de aula, nós vamos aprendendo a conviver também afetivamente, reconhecendo o outro como tal desde o nascimento. Mas é aqui, nessa fase dos 7 aos 12 anos, por exemplo, que a gente aprende a obedecer uma regra de jogo, de futebol, por que pode, por que não pode. Ah, não pode pegar com a mão na bola. Ah, mas tem o goleiro que pode. Ou seja, é nessa idade que se identificam exatamente essas regras. Quais são as regras válidas? Quais são as regras que não são válidas? Então, é aí que tem a heteronomia. Ou seja, a gente aprende a olhar sobre o interesse também do outro. Já o Kouber, outro autor, vai definir que dentro de um processo de aquisição da moral, dessas normas aceitáveis, existe um chamado, uma média, que é convencional, onde a gente valoriza exatamente o quê? O reconhecimento com o outro, a identificação das pessoas e do grupo, o que é uma regra de convivência, o que é uma lei, uma ordenação, o que é interessante para o grupo ou não. Então, aí são, o Kouber diz, existe um contexto convencional. Lógico, existem situações em que ela fica aquém, ou seja, abaixo do convencional. Como tem situações em que ela vai além do convencional, que a gente já vai tratar daqui a pouquinho. Então, qual que é a fundamentação? A gente superar o quê? O egoísmo. Então, aí nós temos já três termos aqui que eu gostaria de retomar. Primeiro, autonomia. Eu decidir por mim mesmo. Eteronomia, ou seja, eu agir não só em prol de mim, mas do outro. E aqui, egoísmo. Opa, não estou agindo para o outro, mas eu estou agindo exclusivamente para mim. Então, a gente tem que ter a superação do egoísmo. Ou seja, a gente precisa aprender essa heteronomia, aceitação das regras, para que a sociedade funcione como um todo. Ok? O Kouber vai falar, então, também do nível pós-convencional, em que ele vai falar que os regulamentos, as leis e a moral são o quê? Harmônicos, obrigando a comportamentos pré-estabelecidos e não determinados. Ou seja, no sentido de que o pós-convencional está além da moral. Ou seja, o pós-convencional vai além do que seria esperado do ser humano. O pós-convencional, por exemplo, é eu poder encarar uma certa lei e dizer que esta lei não está certa. Ela precisa ser mudada. Nós precisamos mudar esta situação. E aqui a gente tem dois ícones que a gente vai lançar como pós-convencional que o livro vai apresentar na página 185, que a gente vai chamar de Desobediência Civil. E aí nós temos dois personagens históricos, Mahatma Gandhi, que liberou milhares de indianos numa caminhada, na Índia, no caso, onde eles foram até o mar recolher a água do mar para obter o sal, desobedecendo o quê? As leis inglesas que tinham o monopólio desse sal. Por que isso? É algo tão simples, é algo tão abundante na Índia. A Índia tem um vasto litoral e eles sempre tiveram muito sal. Só que quando os ingleses chegaram lá, o que aconteceu? Eles fizeram um monopólio do sal. Somente eles poderiam tirar sal. Quem precisasse de sal tinha que comprar deles. O Martin Luther King também foi um negro americano que combateu exatamente as leis que separavam racialmente as pessoas. Ou seja, os ônibus para brancos, ônibus para negros, ou assentos para negros, assentos para brancos. Bares, especificamente para um e para outro. Clubes, para um e para outro. Ou seja, eram leis que possibilitavam a separação legal da sociedade. Então, o americano Henri Touhou vai classificar esses atos morais como desobediência civil. O que são essa desobediência civil? É o que? É uma desobediência dessas pessoas, no caso do Gandhi, do Martin Luther King, a essas leis consideradas injustas, que não respeitam os direitos individuais ou coletivos de um povo. Então, hoje, a gente já é mais esclarecido sobre essa questão dos direitos humanos. No sentido de que existe um conjunto de normas e leis universais, ou seja, do planeta Terra como um todo, em que todos os países têm que obedecer. Então, a ONU é que ela vai dizer o que é direitos humanos. A partir do pós-guerra, dizendo assim, por exemplo, prisioneiros de guerra não podem ser mortos aleatoriamente. São prisioneiros e têm que ser bem tratados. Têm que ter atendimento médio. Por exemplo, não atacar hospitais, não atacar veículos de salvamento. Por quê? Porque eles não são veículos utilizados para a guerra. Eles são para salvar as pessoas. Até agora, fazendo uma observação, que a Síria, junto com a Rússia, atacaram algumas cidades na Síria, nos hospitais, matando, inclusive, médicos, pacientes que estavam lá dentro, por não terem esse esclarecimento do que era um hospital e do que não era. Uma zona de guerra. Então, o risco existe. Não sei se houve intencionalidade, mas foi condenado na própria ONU por vários conselheiros, inclusive, esses ataques a alvos que não eram militares. Então, isso faz parte dos direitos humanos. Isso dá, digamos assim, há uma reação social a isso. Então, a desobediência civil é o quê? É uma reação a leis que são injustas. Ok? E aí nós temos alguns autores que vão começar a questionar exatamente essa questão do destino, como a gente viu. O que é o destino? Na mitologia grega, o destino é a vontade de um deus. Então, acontece algo para você? Ah, porque Deus quis. Ah, caiu um raio em cima da árvore, do lado da sua casa, destruiu tudo. Por quê? Porque Zeus, o deus do raio, mandou aquele raio porque ele está com raiva de você. Então, o destino é incontestável. As coisas acontecem, você não tem recurso contra elas. Porém, a questão é, a gente até discutiu em sala de aula, o destino sobre o aspecto, digamos, dos heróis. Quais são os superpoderes que nós temos para superar os nossos destinos? No período já medieval, no final do período medieval, nós temos um filósofo chamado o Spinoza, que vai trazer o conceito de conatos. Ou seja, toda coisa se esforça, a palavra-chave aqui é esforça, enquanto está em si, ou seja, quando ela tem autonomia e age por si mesmo, por preservar o seu ser, seja consciente ou inconscientemente. Então, até dei o exemplo, não posso parar de respirar. Então, o meu organismo não permite isso. Por quê? Porque ele tem esse conatos, essa vontade de se manter vivo. Por isso é a fome, vontade de respirar, a sede. Então, para quê? Para que esse organismo se mantenha vivo. Só que também sobre o aspecto de consciência. consciência, no sentido de que é uma força vital, afirmativa, que se expressa no corpo como apetite, e na alma como desejo. A nossa vontade de fazer algo. Ah, eu quero comer um chocolate. Mas eu quero. O que eu preciso fazer para isso? Então, eu vou me planejar para isso, no meu conatos, na minha vontade, eu escolho isso. Mas é uma atividade minha. Um pouquinho antes de Espinosa, até Santo Agostinho vai dizer, existe o livre-arbítrio. Eu tenho o direito de escolher o que eu vou comer. Então, só que o Santo Agostinho vai dizer sobre o aspecto até de religiosidade, de conversão. Já o Espinosa vai dizer, nós fizemos escolhas todo dia. Santo Agostinho dava preferência a livre-arbítrio da conversão. Ok? Continuando, já na página 192, nós vamos ver outro autor, que no caso se chama Augusto Conte, ou seja, já em 1798 a 1857, já no século XIX, que vai dizer que o espírito humano passa por três fases, ou três tipos de reconhecimento sobre o seu determinismo. Seu determinismo teológico, sobre o aspecto religioso, seu determinismo metafísico, sobre a questão dos conceitos, sobre a vida, a justiça, o direito a se alimentar e assim por diante, e o determinismo positivista. Então, ele vai criar esse determinismo positivista no sentido de que nós podemos, sim, determinar o que nós somos, o que nós seremos e o que queremos fazer. Nós podemos construir as coisas. Nós podemos construir um aparelho para se comunicar com outra pessoa à distância. E a gente chamou isso de telefone. Nós podemos construir ou adquirir uma rede elétrica e a partir daí acender uma luz. ou seja, nós mudamos o nosso meio ambiente por esse determinismo positivista. Então, uma das coisas que a gente tem que identificar exatamente é isso. Quais são as questões de um até outro? Como é que a gente faz essas escolhas? determinismo teológico ou religioso. É o que? É a obediência aos dogmas religiosos, o que diz a igreja ou a religião a qual se pertence, aos preceitos dessa força de um criador do universo e da nossa significação espiritual. Ou seja, onde que está o envolvimento desse determinismo teológico? Nós temos que participamos ou escolhemos, no caso, como a de Santo Agostinho diz, a gente se converte a que igreja, a que grupo religioso? A uma que busca o bem, que busca a solidariedade, que busca e compartilha, ou nós buscamos um grupo que busca, digamos, a evolução do espírito no sentido mais individualista. Que tipo de religiosidade que a gente escolhe, que a gente pratica? Então, isso é o que? Determinamos no teológico. Já o determinismo metafísico, ele vai partir mais por uma questão das, por exemplo, das leis universais, da justiça, do bem, da moralidade, da natureza, leis imutáveis ou naturais. No sentido assim, o que nós queremos como bem para nós? Ou seja, o que é justiça? O que é de direito para mim? O que é de direito por outro? Se eu tenho direito, o outro tem o direito também? Até que ponto o outro tem o direito? Por que só eu que tenho o direito? Então, o que é isso? É um determinismo metafísico. Nós escolhemos leis de convivência, dos questionamentos humanos como tal, e aí, em cima disso, nós vamos determinar. Por isso o determinismo. Nós vamos orientar qual que é o parâmetro que a gente vai seguir para isso. E temos também, então, o determinismo positivista. Ou seja, quando a gente já tem a maturidade intelectual, conhecimento científico, que é considerado superior, que vai levar o quê? A autodeterminação da vontade, dos fatos, em que eu posso construir, em que eu posso ir além. Ok? Então, esses são alguns elementos, digamos assim, desse determinismo que fala o Comte. Então, aí perpassa exatamente essa questão da gente escolher aquilo que a gente vai fazer sob o ponto de vista teológico, religioso, sob o ponto de vista metafísico, da convivência, das leis, da moral e assim por diante, e o determinismo positivista. Ou seja, do quanto que eu vou mudar o ambiente, a natureza, pela ciência, pela pesquisa, pela tecnologia, e eu vou melhorar a minha vida e a vida das outras pessoas. Ok? Então, vamos lá. Temos também um outro autor, agora já do século XX, o Merleau-Ponty, que ele vai afirmar a respeito da fenomenologia, do fenômeno, de algo que acontece, e ele vai dizer que não existe um homem interior, né? Por quê? Ou exclusivamente interior, que se resolve sozinho. A gente está no mundo, e é no mundo que a gente se conhece. Ou seja, é existindo, de fato, trocando, pensando, convivendo, conversando, ou seja, no modo dialético, lá da dialética de Platão, que a gente já tinha visto lá no primeiro capítulo, né? Ou seja, aqui a gente vai saber quem realmente a gente é. Tá? Então, quando a gente diz fenomenológico, né? é porque o ser humano é um fenômeno no mundo, e ele vai determinar esse mundo. Como é que vai ser essa determinação? Então, o fenomenológico, como é que ele se realiza? Como é que ele se faz? Então, a realidade do ser humano é exatamente a sua vivência, né? Ou seja, é a existência de cada um. É essa realidade que se dá a partir do momento do encontro, do que a gente é no mundo, lá na minha família, lá na minha escola, né? A escola que eu escolho, A família que me escolheu, né? Porque é sempre uma escolha também, né? Da minha personalidade, como é que eu vivo, como é que eu respondo as questões do mundo, a minha capacidade de superação, tudo isso é o quê? É um fenômeno. Por isso, até a gente diz o Ronaldo, né? O jogador de futebol é um fenômeno. Por quê? Diante de todas as intempéries, das dificuldades, ele conseguiu, por ele mesmo, superar, digamos assim, essas dificuldades. Por isso é um fenômeno. Ou seja, o que seria normal, natural? Nossa, se machucou, então vai parar de jogar futebol, nunca mais vai jogar. Não, ele superou, machucado, no joelho, tudo isso. Então, por isso que a gente diz que ele também é um fenômeno. Então, fenomenologia exatamente é isso, né? A gente conseguir superar os fatos, as adversidades que existem no mundo. Ok? E aí, nós temos um outro autor, né? logo depois de Merleau-Ponty, em termos históricos, que é o Sartre francês também, tá? Que chegou a participar, inclusive, da resistência na... Desculpe, na França, né? na guerra contra o Hitler, né? Lembro que o Hitler invadiu a França praticamente em uma, duas semanas, ele já tinha toda a França dominada, né? Inclusive Paris. E, porém, havia a resistência, Ou seja, grupos armados, escondidos, né? Nos guetos franceses que tentavam, né? Digamos assim, combater, né? Os alemães nazistas. E aí ele dizia que o homem, primeiramente, ele existe, ele se descobre, só então ele surge no mundo e daí, então, ele vai se definir, tá? Então, a questão de que o ser humano, né? Ele tem as suas prerrogativas, ele é constituído de uma possibilidade de ser, tá? Só que, somente no momento em que ele se depara com esse contexto de mundo, é que ele vai se definir. Primeiro, ele está no mundo. Depois é que ele vai se definir no mundo. Quem sou eu? O que eu faço? Por que que eu tenho essa força? Por que que eu tenho razão? Tá? E ele diz, todas as perguntas só vão ser respondidas porque você está inserido no mundo. Porque você ocupa um lugar no mundo. E esse lugar no mundo é incontestável. Você não pode contestar a sua capacidade de existir. Você pode, não pode, não tem como dizer, não tem lógica que justifique que você não exista, que você não, que a sua opinião é inválida. Não. Toda ela é válida. Você existe, você está aí. O mundo existe por causa de você e você existe também por causa do mundo. Então, depois da sua existência é que você vai se definir, você vai dizer quem é. Então, o que que acontece? Na convivência, nós vamos descobrindo as outras pessoas e as outras pessoas vão descobrindo a gente através da convivência e a partir daí é que a gente vai descobrir quem que é essa outra pessoa. O que que ela fez? Por que que ela fez? Ela é alguém que ajuda ou é alguém que atrapalha? É alguém que quer agregar ou é alguém que não pondera sobre nada, não quer se envolver com as situações? E aí a gente começa a descobrir quem são as pessoas. Isso é o que? A sua existência. Por isso ele diz aí é o existencialismo. Então, o existencialismo vai superar o fenômeno. Porque no fenômeno você até está no mundo, mas a sua existência vai superar essa capacidade do mundo. Então, ele vai dizer que na sua obra o existencialismo é o que? É um humanismo. Você só vai ser gente a partir do momento que você reagir a esse mundo. e você mostrar quem você é nesse mundo. Por isso que ele vai dizer também sobre outro aspecto que o inferno são os outros. Ou seja, qual a condição para eu existir? Eu tenho autonomia nas minhas ações, eu tenho heteronomia nas minhas ações, eu quero melhorar o mundo, mas também eu às vezes ou muitas vezes eu vou agir o que? Dependendo das situações ou das opiniões das outras pessoas. até que ponto eu tenho o que a gente chama de personalidade no sentido de me impor? Quais são as minhas ideias? Quais são os meus pareceres? Qual que é a minha opinião? E até que ponto as outras pessoas vão preponderar sobre mim? Sendo um pouquinho mais clássico no exemplo. Ai, por que eu não uso tal roupa? Ai, será que vão falar alguma coisa se eu usar esse tênis? Ai, será que combina essa camisa com essa calça? o inferno são os outros. A gente toma decisões às vezes e muitas vezes o Sartre vai dizer que praticamente quase todas as nossas decisões são por causa do outro, não por causa de mim. Então, nós fizemos as coisas, escolhemos as coisas por quê? Porque os outros estão nos olhando, estão ponderando sobre mim, sobre as minhas opiniões, sobre o que eu faço. Isto é o existencialismo. A gente existe, mas não existe isolado no mundo. Volto mais uma vez a reforçar a questão do náufrago ou do Robinson Crusoe, seja o filme Náufrago ou a história do Robinson Crusoe. Ninguém é sozinho na ilha. Todo mundo está com outra pessoa. Se a gente não reconhece o outro, a gente diz assim, opa, isso ali é um autista. E o autismo é uma patologia realmente em que a grande deficiência do autismo é reconhecer a outra pessoa, é responder ao mundo. Porque o autismo é uma patologia que a pessoa se prende em si mesma. Ou seja, as coisas de fora não vêm para dentro. Então, a gente precisa fazer isso. Eu vou me manifestar no mundo, o mundo se manifesta em mim. E aí é que a gente vai dizer, onde que está a minha personalidade? Eu existo aí, na minha opinião. Eu faço porque eu quero. Eu tenho motivos para isso. Ok? Obrigado, então, pessoal. Essa é a nossa revisão de hoje. E até o nosso próximo encontro. Bom estudo a todos. Ah, essa última parte aqui está na página 198. Ok? Até mais, então. E aí, e aí,